Mulher, ser humano do sexo feminino, dotado de inteligência e linguagem articulada, bípede, bímano, classificado como mamífero da família dos primatas, com a característica da posição ereta e da considerável dimensão e peso do crânio. Bom, mas isso é o que diz o dicionário. Na verdade, nós somos bem mais do que isso. Ao longo dos anos, temos provado que essa história de sexo frágil ficou bem lá no passado. Hoje, nós somos exemplo de força, de coragem, de determinação, de resiliência. E por que não? Nós também somos símbolo de fragilidade, de sensibilidade, de beleza, de amor. Mas, é você. Você, mulher. Você é o motivo pelo qual nós existimos. Para sermos a força que você exala a cada batalha vencida. Para sermos a coragem que te inspira a ser quem você é. Para sermos a paixão que você possui pelo simples fato de ser mulher. Por isso, seja curto ou longo, liso ou cacheado, queremos estar ao seu lado a cada dia, para revelar ainda mais a beleza que já existe em você. Essa é uma homenagem da Floractiva para todas as mulheres que nos inspiram tanto a cada dia. Música 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 Música